Fala aí, Platinha, se você tá bom? Começando aqui mais um vídeo de Lash. Vamos ver onde eu nasci aqui, né, Ben? Vou pegar o cartão e fica aqui. Chegou aqui, é muito fácil. Tem uns guardinhas. Você chega aqui, ó. Oi, guardinha. Aqui é uma espiga de milho pra deixar eu passar. Aí você vem e passa correndo. Só que aí se você der uma espiga de milho que já tá passada, um milho verde, aí ele vai ficar com raio. Vai ter que ser milho maduro, Ben. Preferência cozido. Platinha, é um milhozinho, Ben. Ó, ó, ó. Parece uma galinha. Foi pra academia, mas esqueceu de uma as pernas. Ficou parecendo um frangote. Meu Deus do céu, acelera, Ben. Tô errando a porrada aqui, Tropa. Ó, agora acertei o cartãozinho verde, Boa. Igual pra sair correndo aqui, você acelera, Ben. Acelera, acelera, senão você já fica preso aqui mesmo, tá? Fazer a sala verde ali agora. Aparentemente não fui o único a ter essa ideia, né, Tropa? Já tem um correndo ali, parece que tá postando corrido, Platinovas. Enquanto ele vai ver se tem luxo na sala de cartão, eu vou pegar a máscara aqui, né, Tropa? Eu não sou bobo. Platino, usar a cabeça Platinova. Você tem cabeça, Platino? Eu não tenho nem resistor pra fazer a sala, então não adianta, eu tenho o cartão, mas não tenho a sala e provavelmente ele vai ter o resistor, mas não vai ter o cartão, né, Tropa? Então, um de nós dois... Bom, eu já tenho o cartãozinho, já tá travado aqui também, né, já tá no cofre, então não tem como ele me matar e pegar. Vou acelerar daqui, Tropa, fazer um Jarvan, depois eu volto buscar. Ih, vai vir atrás mesmo. Venha, tome. Tome essa. Tem uma paulada do Alpha, vai, libera dano. Tei, tei, libera dano, libera dano, libera dano, Alpha, pelo amor de Deus, acerta um tiro, Ben. Acerta um tiro, acerta uma paulada na nuca do Splatinovas. Vai, toma. Já era, não dá liberação, Platino, que é isso? Ficou com raivinha? Já que é isso? Já cheguei aqui na Bill, vou fazer um Jarvan aqui em frente mesmo, Tropa. Aqui é um lugarzinho bom, eu sempre gosto de fazer Jarvan aqui por causa da sala de cartão, né, sempre tem sala roxa aqui, né, Tropa? Só que eu faço Jarvan aqui só pra início do servidor, né, depois no primeiro dia mesmo eu já mudo de... escolho o local pra fazer a base, e aí eu já mudo a base pro local, né, Tropa? Mas enquanto isso, eu sempre faço Jarvanzinho aqui, é um local muito bom de fazer Jarvan, galera. Eu sempre coloco uma fundação, Tropa, bem aonde não dá pra você construir. Aí eu coloco um pouquinho pra trás, onde dá pra construir eu coloco uma fundação, e depois eu coloco uma fundação atrás dessa. Pra quê, Tropa? Porque ninguém vai conseguir construir nada na frente da minha base, nem muro, nem colocar gabinete, nada, Tropa. Por quê? Porque vai dar aquela mensagem, não é possível construir no local atual. Então, pelo menos na frente da minha base, ninguém vai poder colocar a fundação pra poder ficar marcando a minha base, ninguém vai poder fazer nada, vai poder ficar nas costas da base, no fundo da base. Coisa que pra mim não importa nada, né, Tropa? Porque eu sempre vou chegar pela frente da base, obviamente. Tá, gente? Bom, já voltei aqui, né, Tropa? Quando eu consegui um 20 resistorzinho, voltei aqui na Bandolet rapidamente pra fazer a sala de cartão. Provavelmente a sala onde tá o cartão mesmo, provavelmente alguém já deve ter feito, né, Tropa? Então o cartão mesmo não vai estar aqui dentro. Mas pelo menos a sala e a caixa de arma ali, eu já fiz também. Já veio uma dor, já dá pra gente se divertir um pouquinho com essa dorzinha aí. Com essa dorzinha eu já consigo pegar uma SMG, com essa 12... Com a SMG eu já consigo pegar uma Fama, eu consigo pegar uma Uzi, e com a Uzi ou a Fama eu já consigo pegar aí uma arma só, né, Tropa? Um fuzil, bem. Porém, fuzil só no segundo dia. Platin! Formar a rua agora, né, Tropa? Consegui bastante peças pra gente aprender a bomba óleo e também avançar a bancária. Avançar a bancária, falta pouca peça já. Vou tentar pegar esse senha também aqui pra poder fazer a sala, né, Tropa? Pegar um lootzinho bom. Geralmente vem rocket de alta no colher, coisa que eu não uso, né? Porém, no segundo dia ele já vai começar a usar, né, Tropa? Olha só o Platin dormindo ali já. Eita, Platin, nós vamos acordar. Já tá de dia, Platin. Acorda! Platin fica a madrugada inteira jogando e depois a manhã inteira dormindo. Que isso? Olha isso, Tropa. Vamos ver o replay. Olha o braço desse copozinho. Olha. Que isso, Tropa? Que trem mais esquisito. Caraca, galera. Eu fiquei com medo agora, sinceramente. Olha, vai tirar a selfie, ó. Fazendo pose pra selfie. Era uma vez a vida do Platin novos, coitado. Bom, vamos farmar a rua rapidinho agora, galera. Vamos voltar pra base. Vamos fazer menos umas 400, 500 peças e eu já volto pra base. Lembrando que é um servidorzinho furo, né, Tropa? O servidorzinho é o único que eu tô jogando ultimamente. Até por causa de hack, né, Tropa? Essas coisas não adianta você ficar farmando. Ó, tem um cara aqui perto. Eu vou te pegar, Alfa. Toma. Pega o Alfa aqui. Ó, eu dormindo aqui. Meu Deus do céu. Esse cara aqui eu não sei o que tá acontecendo, não. Só que ele tá isento no servidor já dormindo, coitado. Mas igual eu falei, Tropa, é porque o servidor inicia uma hora da tarde. O Platin, ele fica a madrugada inteira acordado. Querendo fazer igual o Alfa, que o Alfa não dorme. O Alfa já tá acostumado, Platin. Não tenta fazer igual, até por causa da sua saúde. Bem, eu tenho que fazer isso, só por causa do canal, né, baby? Manter os vídeos certinho pra vocês aí. Porque senão vocês acabam ficando sem vídeo, né? Se você também tem um canal no YouTube, quer focar, quer ficar acordado, enfim. Quer mandar sua vida por isso, né, Tropa? Quer fazer isso dar certo? Beleza. Tá de parabéns, Platinol. Eu apoio muito. Agora, se você não tem que falar no YouTube, se você não tem que fazer isso, se você tá jogando só por hobby, jogando por jogar, Platinolski, pelo amor de Deus, vai dormir, bem. E eu tô falando pra você dormir, Platinolski, não é pra mim te enraidar, não. Porque, obviamente, eu vou te enraidar se você dormir, né? Dormiu, eu quase sumiu, bem. Vai pra praia, Platinolski. O que acontece, Tropa? Se você... Não adianta nada. Faz as contas. Você fica das 6 horas da manhã até o outro dia, às 6 horas da manhã, acordado. Acordado. Você passa a madrugada inteira acordado. E aí, no outro dia, quando amanhece o dia, dá umas 6 horas, 7 horas ali, que amanhece o dia, que é o horário que você deveria acordar pra começar a jogar, você faz o quê? Você fica dormindo. E aí, você vai acordar 3, 4 horas da tarde. Aí, você perde o dia inteiro. E, resumindo, você toma a raid do mesmo jeito, né? Então, a única coisa que acontece é que você troca a noite pelo dia. Só isso. Mais nada, Platinolski. O Raio que você toma do mesmo jeito, Platinolski. A praia bem. Ai, quer fazer amizade? Toma, faz amizade com a Cinderela aqui, ó. Ai, isso não é a Cinderela. Esse é o José Antônio. Ei, Platinolski. Toma aqui, ó. Quer fazer amizade com o Alfa? Não, Platinolski. Bom, não sei, né? A vez é que tá querendo tirar pinche, coitado. Mas agora também não posso nem olhar a mensagem, né, Tropa? Vou olhar a mensagem privada. Agora eu tô lascado. E não posso nem falar que eu tô no servidor. Daí vão ter certeza que é eu. Aí vai encher de 50 mensagens aqui no privado toda hora. Aí responde as 50. Quando eu tô terminando de responder, aí volta mais 50 de novo. Aí eu não consigo nem jogar mais. Só respondendo as Platinolski. E eu não consigo, né, Tropa? Eu tenho que responder porque eu tenho um carinho imenso por esses Platinolski. Por quê? Bem, mesmo jeito que vocês gostam do Alfa, o Alfa gosta de vocês também, Platinolski. Mesma forma que vocês amam assistir o vídeo do Alfa, eu também amo ver o comentário de vocês lá. Alfa, que vídeo top. Alfa, gostei. Faz mais vídeo assim. Ou faz vídeo daquele jeito. Alfa, volta a postar vídeo não sei do quê. Enfim, Tropa, eu sempre olho no comentário um por um, né? Como eu falei pra você, né, Tropa? Ó, os caras fazendo a venda ali, galera. Vingador. Meu Deus do céu. É o Mutante EG. Não me viu. Vem cá, vem. Ih, errou. Eu tenho a 12. Errei de novo, caralho. Ah, mentira, Tropa. Na cabeça. Aí, vem, doido. Agora eu vou morrer. Eu quero dar a mãe. Ah, é a 12 de dois tiros. Eu achei que eu tava com a 12 de cinco tiros, Tropa. Eu comentei usar o reserva, mas não vou usar, não. Ah, Platinho, eu tô correndo aqui. Ah, não, tá tendo jeito. Vai, Platinho. Ah, agora eu vou usar a reperto, Tropa. Não vai ter jeito. Tá atirando na hora. Ah, tem outro cara do lado aqui. Ó. Oh, tomou. E morreu igual bosta. Coitado, Platinho. Eu achei que ele tava atirando no ar, Tropa. Tinha um cara do meu, o outro cara do meu lá, mas não tava montando o pezinho desse carinha aqui, não. Vou terminar de pegar o luxo e acelerar pra base, ó. Guardar, Tropa. Ainda bem que eu não usei o Rever, tá vendo, galera? Ó, se eu tivesse usado o Rever aquela hora, eu não teria nada na mochila e ia usar o Rever à toa. Só pra tentar matar o cara. Na verdade, eu ia matar, né? Só ia ter que recarregar a arma. É que eu pensei que eu tava com a 12 de cinco tiros, que é essa que eu tô agora. E, na verdade, eu tava com a 12 de dois tiros, né? Tem que ficar recarregando. E tem uns Platinho que tem um talento, Tropa. E recarrega ela em coisa de milésio de segundos. Só que esse talento aí, eu acho que é um talento pra mim, pelo menos. Esse talento não é um talento que compensa. Ah, vou morrer na radiação, mas pelo menos peguei o cartão azul, né? Depois eu volto aqui dentro com o cartão verde, o cartão verde e pego o lixo que vai ficar. Tem que ser canzionagem. Ah, eu vou ter que voltar, ó. Tem que ser canzionagem que eu vou tirar pra fazer o planador. Ah, eu vou ter que voltar aqui, mas tem jeito. Ah, eu tenho que ser canzionagem feliz. Cheater passar pelo menos na primeira peça. Eu vou deixar aqui, depois eu volto pra buscar. Aí, já farmei um pouquinho, é, periginado. E as forras já tá tudo full, viu, galera? Tudo full. Só que tá queimando só ferro por enquanto. Aí, enquanto queima o ferro, eu vou juntar, ó, resgatar as peças aqui, pra poder já aprender a bomba óleo. Acho que vai dar 300, é, 300 peças, né? Lembra, troca, eu tô no servidor full, tá? O servidor full é 5x, então, quando você resgata uma peça aqui, ó, não vem 50 peças, igual o servidor padrão, não. Ela vem 100 peças, tá? No servidor full, aqui, pra vocês terem uma ideia, troca, a cada minério, cada rocha de sulfúr que vocês quebram, é 600 sulfúr, troca. Dois sulfúr que você quebra, já dá 1.200. Quatro sulfúr que você quebra, já dá 2.400. No servidor padrão, vocês ficam amanhã, o dia inteiro é pra conseguir 2k. Aí, você fica 2, 3 dias inteiro, sem fazer mais nada, além de farmar, igual o alfa ficava, né, bem? Igual eu, ficava igual um beijão, né, troca, depois vinha um rato e raidava a sua base e você perdia tudo. Ah, mas agora tá bem difícil achar o servidor, é, achar o rato e o servidor. Tá difícil, pra gente, pra não sair por cima, eu sempre acho. Ah, vou terminar o meu rato, não vai ter gente que vai dar de platina, tô com o mirada, aí, vamos, seu bote. Ih, morreu igual a bosta, platina. Ih, mas tem outra, quando é possível. Aí, liberadora. Tem, liberadora, morreu igual a bosta, 61. Outra, aquela, ah, usou o revê. Platina, você usou o revê agora, platina, pra quê? Você tá vendo que eu tô com uma 12 mirada em você, platina? Pelo amor de Deus, usa a cabeça, platina. Eu tô com uma 12 mirada na sua testa, bem, você vai usar o reviver na minha frente. Sem luto, sem nada, depois você vai precisar desse reviver, ó, o outro correndo ali. Nossa, agora que o outro foi morrer, troca, meia hora depois. Tome, tome. Ah, mentira, eu vou morrer pra esse carro, troca. Ó lá, 12, dois tiros, ó. Tô falando, eu morri pra ele ainda. Vou explicar pra você por que que eu morri, troca. Ó lá, ó, a vida, 66, o número do azar, né, troca? Não tem jeito, platina fazendo platinar em 100. Por que que queira desgraçado? Galera, eles tão querendo fazer o Avenger aqui de qualquer jeito, troca, o Mutante EG. Vou matar ele só mais dessa vez aqui, troca, depois vou ficar esperando. Nó, que ele tiver com a vida vermelha, eu venho aqui e mato ele no termo indicador aí. Morre logo a tinta desgraçada, tem que dar de qualquer jeito, bem. Ó, já chegou outro ali que eu nem vi da onde ele veio. Ah, meu Deus, que garçom, cadê a 12 na maior dessa? A 12 dá um tiro na arma ali, coitado. Mata ele, quebra a arma e mata ele ao mesmo tempo. Não vou chegar perto não, galera, porque se eu chegar perto ele pode estar de 12. Ah, tá de 12 não, pra ser desgraçado. Se lascou, platinose. Lembrando, platinose, pra você que não é inscrito no canal, já se inscreve também e deixa o seu like bem. E em breve já vamos voltar com as lives, tá, galera? Lembrando que as lives agora vai ter a qualidade top aí, né? Que eu vou comprar a câmera, né, tropa? Na verdade, já comprei, né? Tô esperando chegar a câmera e o microfone, né? E aí eu vou fazer a livezinha top pra você, galera. Sem ter aquele problema naquele áudio, aquela... Nossa, tropa, esse dia eu fui ouvir a live que eu tinha feito. O áudio não dá pra você escutar quase nada, galera. Só pra gente fazer amizade. A vida amarela ainda, galera. Falta muita coisa. Eu vou esperar eles fazerem mais. Eles tão fazendo de bastão, tropa. Olha que vocês tão entendendo o som. Não dá ideia. Olha, aqui tá de cutela, ó. Toma, morreu a bota. Não, vou esperar, galera. Vou ficar escondido dentro da base. Vou pegar a SMG. Vou ficar equipado, escondido dentro da base. Olha, tinha até um pouquinho de loot. Ah, mesmo loot que eu perdi aquela hora eu recuperei de volta. Olha, Platinose. Por que não guardou na base, hein? Aí, galera. Voltaram a fazer de novo. Aí, pelo jeito, agora já tá bastante tempo. Eu fiquei ali escondido esperando, tropa. Eu acho que agora já dá pra matar os caras e terminar de fazer o EG. Se tiver mais da metade quebrado, já morrendo ele, eu não vou terminar de fazer, tropa. Esses caras vão me xingar muito, galera. Eles vão estar com muita raiva. É, Platinose liberada, morreu a bota. Nossa, eles morreram. Já falei, ó. Já atira na árvore que o cara tá atrás. Você já mata... Você quebra a árvore e mata o cara ao mesmo tempo, tropa. Essas duas é muito apelona, galera. É muito apelona. Com essa... Uma dor dessa aqui, galera, ó. Com cinco tiros. Você deixar ela travada. Equipado. Do jeito que ela tá aqui com aqueles itens ali, ó. Deixa eu saber a vida do mutante aqui, pra eu rapidinho. É, eu vou terminar de fazer, galera. Não vai ter jeito. Então, tropa. Você pegar uma dor dessa aqui. Equipado. Do jeito que ela tá aqui, ó. Com cinco tiros. Eu ainda tô com aquele estilo de... Ficar mais dano no personagem, né? Vou pegar uma dessa aí, galera. O cara tá fazendo um tiro. Ele vai tudo. Se você pegar e pular o de planador nas colas do cara, você dá três e já é. O cara morre. Não tá vendo o cara fazer nada. Vê, não vê se não vem. Opa, janela. Nossa, galera. Olha isso. Vem o fundo, fundo. Nossa, minha arma tá quebrando. Meu Deus do céu. Acelera. Deixa eu guardar no copo aqui. Ó, veio a refinador de óleo. Nossa, minha arma vai quebrar, galera. Será que dá tempo de eu matar esse cara? Toma, morreu a bosta. Ó, o último tiro, ó lá. E o vídeo vai ficando por aqui.